Bom dia a todos, então vamos dar início à nossa sessão sobre as melhores práticas para o tratamento da Modelo 22. O meu nome é Jorge Souza, sou da área do suporte da SAS e o objetivo aqui é abordar de uma forma genérica, digamos assim, como é que se deve tratar a declaração fiscal Modelo 22. Começando então pela criação do modelo, nós aqui na contabilidade, na área de reporte, temos o acesso aqui neste botão, Modelo 22, e acedemos aqui à janela de criação ou também podemos aceder aqui pela barra de atalhos e temos também aqui IRC Modelo 22 que é exatamente a mesma coisa. Portanto, o acesso é à mesma funcionalidade. Depois aqui, esta é a janela genérica dos modelos fiscais da SAS, que já estão familiarizados com certeza com outras declarações que criam, declarações de IVA, declarações de salários tipo de MRATs e outras que criam. E, portanto, temos logo aqui o primeiro botão de Criar. Clicamos em Criar e aparecem-nos então as definições de criação da Modelo 22. Do lado esquerdo desta janela nós temos a definição de qual é o período, se é ou não uma declaração de substituição, qual é a origem de dados que vamos usar e depois aquilo que já temos definido ou devemos ter definido na nossa ficha da empresa, que é qual é o regime de tributação, que tipo de sujeito passivo, se é ou não é PME, etc. Do lado direito da janela nós temos os vários anexos que a Modelo 22 pode ter e em que teremos que marcar aqueles que possivelmente se adequam à nossa empresa. Portanto, é só clicar aqui e marcar aqueles que eu vou ter necessidade de preencher e entregar na minha declaração a Modelo 22. Por defeito, conforme viram, ao Criar aparece marcada apenas a declaração Modelo 22, a declaração digamos assim, sem qualquer anexo. Depois aqui também salientar que relativamente a Modelo 22 e ao contrário de outras declarações que a contabilidade da SAGE tem, nós podemos ter uma diferente origem de dados. Nós podemos criar a nossa Modelo 22 com base nos dados da contabilidade e a Modelo 22 será preenchida com os valores lançados na contabilidade, sejam saldos a crédito, saldos a crédito, aquilo que estiver parametrizado, mas também podemos criar com base no TFE. O TFE é uma opção que a aplicação tem, chamado Trabalhos de Fino de Exercício, que é, digamos assim, uma análise que eu poderei fazer à minha empresa, na base daquilo que vai ser depois o preenchimento da Modelo 22. Eu já vou também falar mais à frente um bocadinho sobre o que é o TFE. O facto de aparecer ali TFE V24 e V25 tem a ver com o facto de nós podermos criar a Modelo 22 do exercício de 2023 com base nos TFE's que existiam no ano passado ou com base nos TFE's que existem atualmente. Isto porque nós, Saje, disponibilizamos a Modelo 22 há uns meses, digamos assim, e, portanto, foi mais ou menos em março, penso eu, que nós disponibilizamos. E o que acontece é que já podiam haver TFE's criados pelos autorizadores com base naquilo que existia no ano passado. Ou seja, quando nós atualizamos a versão com a Modelo 22 deste ano, ou seja, do ano 24 relativamente ao reporte de valores de 23, atualizamos quer o TFE, quer o formulário da Modelo 22. E para que os utilizadores possam criar a Modelo 22 agora, com base no TFE que tinham criado já antes das atualizações da Modelo 22, nós permitimos, então, a criação com base no TFE V24, que é o TFE do ano passado, ou V25, que é o TFE de agora, e que, com base naqueles que eu criar agora, ou que criei há umas semanas, ou depois da atualização da Modelo 22. Então, clicando aqui com base na contabilidade, e vamos só marcar aqui um ou outro anexo de exemplo, só assim, e vamos fazer aqui o Criar. O processo de criação é automático, pode demorar mais ou menos tempo, dependendo do número de anexos, como veem, é rápido, e depois fazemos aqui o OK e avançamos para o preenchimento de cada uma das folhas da respectiva declaração. Podemos navegar pelas declarações aqui em cima nos separadores. Estou no modelo 22 e tenho as várias páginas. Posso também fazê-lo por aqui, pela barra da esquerda, chamada barra de atalhos. E posso passar, inclusive, para os outros anexos que eu criei. Esta barra é dimensionável, eu posso aumentar ou diminui-la, conforme eu quiser definir o meu espaço no ecrã. E, avançando então para o modelo 22, já há muita informação que é preenchida de uma forma automática, de acordo com aquilo que os dados da empresa já contenham. O nome da empresa, o contribuinte, o tipo de empresa que vimos ao bocadinho, o regime de tributação, se é a primeira declaração, porque nós dissemos que não era de substituição, e os respectivos anexos que eu marquei, aparecem aqui marcados também. Depois, navegando pelas várias páginas, eu posso, e normalmente nesta declaração, vou ter que editar a declaração e fazer o preenchimento de alguma informação que está em falta e que a aplicação não consegue, por si só, preencher. Então, clicamos aqui no botão editar, e no botão editar, conseguimos verificar cada campo da declaração e a respectiva fórmula. Reparem que estes campos aqui, com um sombreado mais azulado, digamos assim, ou acinzentado, não sei como é que conseguem ver aí, dependendo das cores que estiverem no ecrã. São sinais, como estes aqui, por exemplo, 724, 725, são campos que, quando têm este sombreado, têm uma fórmula associada, e estes campos, aqui, tipo este 782, 712, que não têm esse sombreado, são campos que são de preenchimento manual, ou seja, que não têm fórmula associada. Mas, que podem ter fórmulas associadas, se o utilizador entender que consegue definir uma fórmula que se adequa ao preenchimento daquele campo. Depois, aqui à direita, temos uma janela de ajuda, que nos dá uma explicação sobre o quadro em que estamos, com as instruções de preenchimento da própria modelo 22, para alguma dúvida que possam ter no preenchimento de algum dos campos. Entrando só aqui um bocadinho nas fórmulas, vamos ver aqui este primeiro campo, que é o resultado líquido, e quando posicionamos o cursor no campo do resultado líquido, ou num outro campo que tenha uma fórmula, nós conseguimos ver aqui embaixo a fórmula que está associada. Neste caso, temos menos, saldo final, da 81, 8 e um cardinal à frente. Eu penso que estas fórmulas já são suavejamente conhecidas, porque são fórmulas que são usadas quer nas declarações de modelo 22 e EAS, quer em mapas de demonstrações financeiras, tipo balanços, demonstrações de resultados. Mesmo na análise financeira, quem usa tem fórmulas deste tipo. E, portanto, nós conseguimos perceber facilmente, digamos assim, o que é que esta fórmula tem. Esta fórmula traz o saldo final, o saldo final é o saldo no final do ano, ou seja, no chamado mês 15. O saldo da 81, 8, o cardinal é para o caso de existirem subcontas da 81, 8, essas subcontas serem todas incluídas. Em vez de estar a pôr 81, 81, mais 81, 82, mais 81, 83, não tenham essa necessidade. Se eu quero todas as 81, 8, independentemente das subcontas que eu possa ter daí para a frente, posso colocar lá o cardinal e são somados os saldos de todas essas contas ou subcontas da 81, 8. O saldo final, como disse, é o saldo do final do ano, do chamado mês 15, e o saldo é sempre calculado com o valor a débito menos o valor a crédito, o que faz com que se uma conta é credora, este resultado será negativo, porque débito menos o crédito, se o crédito for superior ao débito, temos um retorno de um valor negativo. Daí o menos à frente do saldo final, para que esse resultado seja invertido. Então, se a 81, 8 for credora, retornará um valor positivo, porque tenho aquele menos à frente, e menos com menos dá mais. Se a conta 81, 8 for devedora, então retornará um valor negativo do saldo da 81, 8. Uma breve explicação sobre as fórmulas. Nós podemos aceder aqui ao botão fórmulas em qualquer um dos campos, conseguimos visualizar a fórmula que está associada a esse campo, conseguimos recalcular e simular o resultado que essa fórmula poderá dar, ou então podemos mesmo alterar as fórmulas. E temos aqui a nossa janela de fórmulas, que conforme conseguem ver, são muito intuitivas na sua designação. Saldo crédito, saldo até regularizações, saldo até apuramentos, por taxonomia, por conta, temos uma série de fórmulas que podemos associar. Fazendo então o nosso preenchimento, este campo aqui, por exemplo, não tem uma fórmula, mas eu quero associar uma fórmula, podia chegar aqui, clicava em fórmula, e ia dizer, eu aqui quero o saldo de 1 a 12, da, vamos por aqui uma coisa que não tem muito nexo, mas só para exemplificar, da minha conta de caixa. Saldo de 1 a 12, de janeiro a dezembro, da minha conta de caixa. Faço aqui o recalcular, ficaria com este valor neste campo, e faço aqui o confirmar, e ele avisa-me. Então, alterou uma fórmula, que tem que aguardar de alguma forma, ou seja, a configuração base da modelo 22, já tem um conjunto de fórmulas, pré-parameterizadas na modelo 22. Mas se eu, utilizador, quero alterar alguma fórmula, ou adicionar alguma fórmula, vou ter que gravar essa fórmula no meu modelo. Eu posso gravá-lo de duas formas. Ou gravar específica para este modelo que eu estou a preencher, e esta fórmula só se vai aplicar a este modelo que eu estou a editar, ou então, eu posso gravar num chamado grupo de fórmulas, e depois, mais tarde, usar essas fórmulas, na criação de novos modelos 22, seja nesta empresa em que eu estou, seja em outras empresas que eu tenha, na minha instalação. Então, vou fazer aqui ok, e vou dizer aqui que vou gravar o grupo de fórmulas, M22, 2024. Ok? E faço confirmar, e acabei, neste momento, de criar um grupo de fórmulas, com base no pré-parametrizado que a SAGE disponibiliza, adicionando no campo 782, a fórmula, saldo 1 a 12 da 111. Gravo a minha declaração, e faço sair da edição, desejo agravar as fórmulas, eu digo que sim, e a partir daqui, tenho o meu modelo 22 preenchido, vamos supor. Se reparem agora, se eu for tentar criar uma nova modelo 22, já posso dizer que é com base na contabilidade, como indiquei há pouco, mas também com base no grupo de fórmulas, que eu acabei de criar. E então, se eu criar uma nova modelo 22, com base na contabilidade, e indicando que eu quero este grupo de fórmulas, faço o Criar, e se repararem, eu agora vou aqui ao meu campo 782, e se eu editar, cá está a fórmula que eu há pouco alterei. E eu posso fazer isto para qualquer um dos campos, posso criar vários grupos de fórmulas, sei lá, imaginem que tenham um bloco de empresas num determinado ramo de negócio e que querem aplicar uma fórmula a determinados campos para essas empresas apenas, podem criar o modelo 22 cafés, vamos imaginar que eram cafés, e quando criarem o modelo 22 para os cafés, usar aquele grupo de fórmulas, modelo 22 cafés, ou outro tipo de negócio que tenha alguma especificidade, que queiram que essa especificidade seja aplicada na vossa modelo 22. Vendo agora a questão do TFE que eu falei, vamos só sair aqui da modelo 22, e também na área de reporte, nós temos então a opção de TFE, ou trabalho de fim de exercício, se quiserem chamar, que é muito idêntico a este que temos ao lado, que é uma análise periódica de contabilidade. Qual é a diferença entre estas duas opções? Este trabalho de fim de exercício dá-nos uma análise da nossa contabilidade, ou da nossa empresa, da contabilidade da nossa empresa, com base numa perspectiva acumulada, ou seja, e normalmente faz-se no final do ano. No final do ano, em dezembro, ou já depois de apuramentos, como quiserem, eu posso fazer esta análise, e verificar também uma perspectiva muito aproximada daquilo que eu vou ter na modelo 22. A nossa periódica de contabilidade é exatamente igual, mas numa perspectiva em de fazer isto a meio do exercício, num mês qualquer, eu quero chegar a junho, estou a meio do meu exercício, fechei o mês de junho, e quero analisar como é que está a contabilidade da minha empresa, e posso criar esta análise periódica. Ou então, em março, no final do primeiro trimestre, ou noutro mês qualquer, que eu entenda que é adequado fazer essa análise. E, portanto, a diferença entre ambas é que a análise periódica de contabilidade aplica-se a qualquer mês do exercício, o trabalho de fim de exercício aplica-se ao final do ano, ou aos valores acumulados que eu tenho na contabilidade, e é esse trabalho de fim de exercício, ou é esse trabalho de fim de exercício, melhor dizendo, que poderá servir para a criação da minha modelo 22. A análise periódica de contabilidade, mesmo que seja feita, vamos imaginar, para dezembro, nunca vai ser possível de usar para a criação da modelo 22, apenas o TFE. Ainda que estão aqui ao TFE, vocês verificam que a janela é idêntica à que tivemos no modelo 22, porque as janelas de modelos fiscais são todas muito parecidas, fazemos aqui o criar, e reparem que a janela é idêntica, muda aqui a questão dos modelos que eu tenho disponíveis, e claro que não tenho um grupo de fórmulas para os TFE, senão ele seria aqui também usado, mas posso criar depois também fórmulas para usar nos TFE. Vou então criar, vou deixar todos estes anexos marcados, e vou criar a minha TFE, ou o meu TFE, tenho aqui os valores todos, reparem que se eu aqui editar, vamos ter fórmulas idênticas àquelas que tivemos a ver há bocado, neste caso é o saldo de janeiro a dezembro destas contas, da 31, mais o saldo da 31.7 e da 31.8 para estes campos, ou seja, temos nos diversos quadros fórmulas muito idênticas, ou melhor, idênticas mesmo àquelas que são disponíveis no modelo 22. Reparem as várias fórmulas que temos aqui para cada um dos campos. E tendo então a minha TFE criada e preenchida com os valores que eu entendo serem os adequados, posso chegar aqui à modelo 22 e vou fazer o criar. Só que agora, em vez de dizer que é com base na contabilidade, vou dizer que é com base no TFE que neste caso é V25 que eu criei agora e quando eu digo que é com base no TFE ele pergunta-me qual é a versão do TFE que queres usar porque eu posso ter várias versões criadas do meu TFE e posso dizer qual é a versão que eu quero usar. Nas casos como só tenho uma vou usar com base nesta e vou fazer a criação da modelo 22 com base no TFE. E agora eu gostava de vos mostrar a questão das fórmulas porque reparem há bocado tínhamos fórmulas saldo até saldo final ou saldo 1 a 12 de determinadas contas. Nós agora se editamos vamos ter fórmulas diferentes. reparem esta fórmula aqui que é arroba 07701 A03 este sucintamente quer dizer que vai buscar o campo 07701 do meu TFE. Portanto e vejam que todas quando há pouco no modelo 22 se se recorda nós tínhamos apenas uma fórmula aqui neste campo outra aqui e aqui num outro campo também como este nós na TFE todos os campos têm fórmulas porquê? Porque vai sempre ler ao respectivo campo do TFE 717 715 vejam em baixo a referência do campo a mudar aqui em baixo consoante o campo em que eu estou ok? E reparem vamos tomar como exemplo aqui o 711 está com valor a 0 e está a buscar o campo 711 do TFE se eu agora sair daqui e for ao TFE ok tenho aqui estes todos chego aqui a este apoiamento lucro tributável que é o mesmo mesma página da modelo 22 vou editá-la e vou aqui ao 711 e vou preencher vamos imaginar este valor ok? Vou gravar vou sair da edição saio do meu TFE volto ao meu modelo 22 reparem aqui na versão que ele diz que a origem dos dados é o TFE é o 25 eu vou aqui ao programamento do lucro tributário é este aqui vou editar e reparem que ainda não tenho aqui o valor se eu agora chegar aqui e fizer o recalcular temos aqui o botão de recalcular e a qualquer altura podemos recalcular a nossa declaração podemos recalculá-la na sua totalidade deixando isto assim ou então explorar e dizer que eu quero calcular só esta página ou então ir especificamente calcular só determinado campo eu vou dizer que quero calcular o operamento de lucro tributário vou recalcular e reparem-me o valor que há pouco preenchido do lado do TFE no 711 automaticamente após o recalco ficou-me aqui inscrito também isto também para mostrar então a ligação entre o modelo TFE e a modelo 22 criada com base no TFE e também a questão do recalcular porque o recalcular funciona quer nas modelos 22 criadas com base no TFE quer mesmo nas outras com base em dados da contabilidade e também esclarecer que eu posso recalcular toda a minha declaração e todos os anexos que lhe estão associados ou então recalcular no limite apenas um determinado campo explorando e dizendo aqui o recalcular e este campo é recalculado existe também uma outra opção que eu pessoalmente não aconselho estar ativa porque poderá tornar o processo um bocadinho mais lento que é o automático tendo o automático ativo o que é que vai acontecer sempre que eu edito o meu modelo e vou passando de página para página a aplicação automaticamente recalcula o modelo sem eu ter que ir ao recalcular ou seja sempre que eu passo de página ele recalcula-me e quando eu mudo a página pergunto-me se eu quero gravar a informação poderá ser útil ou não dependendo da forma como estão habituados a trabalhar se têm muitos recálculos para fazer ou não à medida que vão preenchendo o modelo 22 mas poderá tornar o processo um bocadinho mais moroso e por isso eu não aconselho a ter este ativo mas é uma opção vossa e poderão usá-la se acharem que é conveniente depois o trabalho para o preenchimento da modelo 22 é este é editar é preencher é ajustar uma fórmula é introduzir uma fórmula em determinado campo e com maior ou menor trabalho acabar de preencher a modelo 22 estando a modelo 22 preenchida e pronta para ser entregue gravamos a modelo 22 saímos da edição e qual é o passo seguinte o passo seguinte que nós temos que fazer é a geração do fecheiro de suporte magnético para que depois esse fecheiro possa ser submetido no site da AT posso também fazer a exportação da declaração e será gerado um PDF com toda a informação da minha modelo 22 vamos primeiro exportar só para verem o PDF que é gerado cá está temos aqui o PDF com todos os valores criados e preenchidos conforme aquilo que eu fui fazendo e depois então o suporte magnético giramos o fecheiro que é um fecheiro que terá sempre ou quase sempre esta designação M de modelo 22 V24 porque é a versão de 2024 e depois o código da empresa que neste caso no meu caso específico é a empresa 011 e o ano 2023 o C que é da versão C que foi a versão C que eu gerei suporte magnético ponto XML que é a estrutura do fecheiro faço ok também poderia gerar como se gerasse o suporte magnético da versão A que eu criei tinha um nome idêntico M do modelo 22 V24 porque é 2024 011 o código da minha empresa 2023 o exercício A que é a versão da modelo 22 que eu criei ok este fecheiro depois seria então submetido no site da Atea e isso eu não consigo demonstrar porque precisaria de credenciais de contabilista para poder fazer essa entrega mas penso que vocês estarão mais que familiarizados com essa entrega da modelo 22 só dar aqui umas últimas notas relacionadas com o facto de como vocês verificaram eu posso criar N modelos 22 conforme eu queira simular alguma coisa posso criar uma versão e depois criar uma outra versão para um outro tipo de simulação que eu queira fazer e posso reparem que já tenho aqui três versões criadas posso inclusive criar uma nova modelo 22 com base numa versão que eu já anteriormente criei eu tenho meu modelo 22 quase totalmente preenchido mas eu quero ver se simular alguma coisa naquela modelo 22 um valor aqui ou ali preencher este ou aquele quadro se vou beneficiar com isso ou se não vou beneficiar com isso e então para não estar a ter o trabalho todo de voltar a preencher os campos que eu já perdi aqui horas a preencher vou criar a modelo 22 com base por exemplo nesta versão C que eu acabei de criar vou criar uma nova versão com base naquela e eu vou ter uma modelo 22 exatamente igual àquela que eu tenho e posserei depois fazer alguma variação de algum valor que eu entenda que possa fazer reparem que a tal fórmula dos 25 mil euros ou o tal valor dos 25 mil euros automaticamente passou porque eu criei com base numa versão que já estava com esse campo preenchido e relativamente a modelo 22 basicamente é isto só antes de terminar só chamar aqui a atenção para quem poderá ainda não conhecer ou também para quem já já conhece relembrar que também temos na gestão de obrigações a possibilidade de criar as modelos 22 de uma forma única para o meu leque de empresas tanto acedendo aqui ao superador da gestão de obrigações depois aqui nas obrigações declarativas declarações declarações anuais IRC modelo 22 ele dá uma lista das minhas empresas e aqui as várias opções e eu posso se quiser criar para todas as minhas empresas ou para um grupo de empresas a minha modelo 22 de uma só vez sem estar que ir uma a uma fazer a criação eu posso rapidamente chegar aqui criar e dizer eu quero criar modelo 22 para esta empresa e quero para esta e quero para esta e quero para esta faço confirmar e automaticamente ele vai me criar a modelo 22 para as minhas empresas vai-me mostrar os anexos claro que eu ao definir aqui por exemplo um anexo A vou ter o anexo A para todas as empresas que eu selecionei faço o criar e as modelo 22 estão a ser criadas eu sei que o modelo 22 não é uma declaração tipo um clique e está pronto não é obriga a editar obriga a preencher coisas muito específicas e diferentes para cada empresa e portanto a utilidade aqui será mesmo não perder tempo em várias criações e criar a minha modelo 22 para todas as empresas ou para um grupo grande de empresas depois vou empresa a empresa editar a declaração preencher a declaração e pô-la pronta para fazer o envio e depois também posso optar por em vez de estar empresa a empresa a gerar o fecheiro do suporte magnético eu posso preencher as minhas modelos 22 todas está tudo pronto tudo preenchido está pronto para enviar para a ATE chego aqui e vou fazer a geração do suporte magnético também de uma só vez para todas as empresas marco as empresas que quero e faço o confirmar e vou ter os meus fecheiros do suporte magnético criados num só passo e poderemos aproveitar então esta questão da criação em série da questão de obrigações para poupar algum tempo de trabalho e alguns cliques no nosso trabalho normal chamamos-lo assim eu penso que foram abordados os temas que nos trouxeram aqui não sei se têm questões a colocar eu tenho ainda mais um tempinho se quiserem colocar alguma questão também depois o podem fazer por escrito por e-mail se quiserem para o suporte da sars e eu terei todo o gosto em vos esclarecer os fecheiros foram criados aqui terminou agora a criação dos três fecheiros neste caso são só três mas se forem 30 empresas 40 empresas 50 empresas se calhar têm aqui uma funcionalidade bastante interessante para vos poupar algum trabalho na criação e na geração do suporte magnético resta-me agradecer-vos a participação espero que tenha sido útil e que tenham tirado aqui algumas indicações preciosas para o trabalho que vão ter nos próximos tempos relativamente ao modelo 22 acrescentar que a IES que também está aí à porta vai tem o mesmo tipo de procedimento obviamente que é uma declaração diferente com muitos mais anexos muito mais complexos e com alguma especificidade mas o método de criação de edição e de geração do suporte magnético é muito idêntico a este e portanto se tiverem a assistir a esta formação forem criar uma IES não vão ter grandes dificuldades porque o funcionamento é exatamente igual não tendo obviamente a criação da IES com base no TFE só consegue criar com base na contabilidade mas portanto o procedimento é exatamente o idêntico ao que temos aqui mas também então mais uma vez agradecer-vos a participação e estarei aqui ainda mais algum tempinho para responder a alguma questão que possam ter e colocar aí no chat e se não têm questões obrigado pela presença e até até uma próxima sim